Fim de semana tem futebol, Brasileirão Série C. Sábado, Tupi joga com Madureira, a surpresa do campeonato carioca. E no domingo, o América campeão potiguar enfrenta o Salgueiro, vice-campeão pernambucano. Brasileirão Série C, próximo sábado às 4h30 da tarde e no domingo, 15h para 7h da noite. Só aqui na TV do Brasil. Brasileirão Série C.